Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Golem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Multiplay Volleyball, jogo lançado exclusivamente no Japão em 1994 Ele foi publicado pela Pac-In Video e desenvolvido pela Mebius Software Estamos vendo a demo do jogo, não sou eu jogando, está bem bonitinho, só que cara, já vou falar Tudo vai depender da jogabilidade desse bagulho aí, cara Um jogo de vôlei 3Dzão assim, com a câmera do Dan, com a Bird View, com a câmera igual ao jogo de futebol Mano É complicado, tá ligado? Eu lembro que a gente já mostrou até aqui na biblioteca completa o Hyper V Ball Que era um jogo de vôlei que era em 2D, né? Em 2D bem mais fácil, você só precisava se preocupar com a distância da bola e tal E ainda assim era um jogo meio... Olha os nomes em português que os caras colocaram 4Dzão, Beatriz, Irmê, Margarta, Pauro, Cristino, Raira, Sirena, Narcina, Furabina Cara, Furabina vai ser o nome da minha filha Minha filha vai chamar Furabina Ô, Furabina, vem aqui Fernandes Ó, uns passaram perto aí, hein? Aqui temos algumas opçõezinhas Eu vou deixar do jeito que tá mesmo Vamos lá É só pra gente experimentar E vamos Free Battle Mode É só um amistoso Brasil contra Argentina Vamos lá Quero ver como é que joga, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, eu que estou sacando Não dá pra mexer o boneco ali enquanto saca Y, Y Errei o saco Parabéns para mim Tô falando, tudo se resume O que eu preciso fazer, cara? Parece que não é só estar Tipo assim, ó No Hyper V-Ball Basta você estar Na bola Que o próprio bonequinho Faz o movimento Aqui não Aqui, ó Ele mostra qual que é o bonequinho Mas eu Ó, no primeiro eu apertei Y Ela fez o toque No segundo eu apertei Y Ela não fez nada Eu vou tentar apertar Outra coisa B Era A Putz, era A Mano Tá, agora eu já sei Sei que é A Então, beleza Y Mas aí ninguém foi Na bola Eita, rapaz Olha aí Tô falando Tô falando Esses jogos assim São um negócio Sério E errei Bicho, eu não vou fazer um ponto nessa Pior que o jogo é bonitinho O jogo é até interessante O jogo até tem seu charme ali Ele é um pouco diferenciado dos outros Mas, bicho É Eu não consigo mexer os bonecos Cara Eu vou tentar Eu vou tentar andar com os bonecos Aqui, vamos ver Anda com o boneco Anda com o boneco Não anda Pá Pou Bicho Mas não vai Não vai nem que aperte E se eu tentar outro botão Ao invés do Y O Y parece que já tá tentando Mandar, tipo, direto Vamos tentar o A Aqui Aí manda o Y Aqui E aí o A E se tudo for A A A A Que jogo difícil, velho Puta merda Difícil pra uma peste, meu irmão Mano Não sei Não consigo Eu consigo E aí Vocês já viram jogar esse joguinho bacaninha de vôlei? Entenderam como é que joga ele? Sabem me explicar O que é que eu preciso fazer? Porque essas meninas Jogam direito E atacam pro outro lado do negócio Não vai, cara Simplesmente não vai Elas ficam paradinhas Esperando a bola E vai aqui Aí a mesma menina vai A mesma menina pula A que tá cinza E a que tá em ação Mas ela não se mexe Pô, ali eu fiz um bagulho diferente já, hein Ali eu comecei a Ali eu comecei a Tentar entender Mas é tarde demais 5 minutinhos pra aprender aqui Tomou uma sova da Argentina De zero Mas Nunca tinha jogado Assim Não vou mentir É esquisita a jogabilidade Mas Parece Que Uma vez Aprendido Pode ser bem mais divertido Do que os outros jogos De esporte Né Ele tem a quadra maior Ele não é Só chapadão 2D E tudo mais E tal Então Eu acho Que esse jogo Tem potencial Para ser divertido A partir do momento Que você Entende Como joga Enquanto você Não entendeu Como Como joga Não adianta Olha lá Eu não consigo Eu não consigo Pular Eu não consigo Eu não consigo Mas então Fica aí a minha curiosidade Né Se vocês já jogaram Se vocês gostariam De jogar o joguinho E acima de tudo A perguntinha Que vale Um milhão De pontos Para o adversário Que valem Bem menos Do que os seus Vocês teriam Multiplay Volleyball Do Super Nintendo Na coleção De vocês Ou Deixa ele Guardadinho Lá Na biblioteca Hã? Cara Eu não teria Não sou muito fã De jogo de esporte Achei ele Bonitinho Achei ele Com potencial Para caramba Só não Sei Jogar Cara É a primeira vez Na vida Que eu consegui Bater A bola Para o lado De lá E o bloqueio Das mulheres É impenetrável O cara Que isso Mas tá bom Eu não teria Importante Eu quero saber De vocês E Deixa o seu joinha Que é muito importante Para o nosso canal Se manter de pé Caso seja novo Aqui no canal Inscreva-se Venha receber As notificações Dos nossos vídeos Vem Vem ajudar a gente A chegar nos 50 mil inscritos A gente tá quase lá Falta bem pouquinho Dá essa moralzona Máxima Para a gente Aí Cara Não adianta Não dá Não consigo E no mais A gente se vê No próximo vídeo Deixa essas mulheres Fazendo esse aí Cara Cia É menino Daniel O jogo de esporte Realmente Não é O grande forte Deste canal Parece que tem Uma trava Parece que tem Um negócio Ali Que fala assim Não Esporte Eu não quero Esporte Eu não vou Esporte Ainda mais Com a mão Né O seu Jumêncio Com a mão Aí que você não vai fazer Pomba nenhuma Mesmo Cara Mas tudo bem Espadinha Para cima Para todos Que assistiram Esse vídeo E um abração Especial Para os membros Do clube Vocês são Demais E eu tenho Uma perguntinha Para quem fica Até o final Você gostaria De ver Lives Aqui no canal Em simultâneo Com a Twitch O que você acha Da ideia Responde aí Você que viu Tudo Um vídeo Inteiro Todo Inteiro Todo Até o final Todos os vídeos Os minutos Os segundos Até o finzinho Até a tela Ficar preta E tudo De repente Parar E não ter mais nada E acabou O vídeo Tá caralho